Hoje eu quero te mostrar dicas, truques e funções pra você utilizar no seu Galaxy M23. Bora lá? Quero aqui começar te mostrando algo bem legal, que é a possibilidade de ajustar o brilho da tela do seu Galaxy M23. Pois é, você vai conseguir agora automaticamente o celular reconhecer o seu ambiente e só fornecer pra você a quantidade de brilho necessária para os seus olhos. Pra você fazer isso, você vem então aqui em configurações, visor e aqui dentro temos essa opção aqui, brilho adaptável. Vou fazer o seguinte, eu vou desativar ela, vou colocar no máximo, ele vem trazendo aqui uma informação que não é muito bom, você fica colocando em altos níveis, né? Mas eu vou colocar no máximo pra você ver que ficou realmente muito forte a luz presente no celular. Vou ativar agora o brilho adaptável e vejo o que vai acontecer. Perceba que automaticamente ele veio para a opção inicial que estava, quando estava ativado. Então com essa opção ativada, você não vai ficar agredindo, irritando, forçando tanto os seus olhos, eu recomendo você deixar ela ativada. Agora uma outra coisa bem legal que você consegue fazer, que muitas vezes a gente está utilizando aqui o celular, ele pode acabar sozinho apagando, se a gente fica algum tempo sem mexer nele, né? Mas é possível deixar a tela sempre ativada com uma funcionalidade e o celular vai reconhecer os seus olhos através da câmera frontal e com isso ele não vai apagar a tela. Pois é, depois procura por movimentos e gestos. A minha já está ativada e essa opção vem aqui, tela ativada durante a visualização. Deixa ela ativada aqui, agora você não vai ter essa dor de cabeça. Sempre que você estiver utilizando o celular posicionado em direção aos seus olhos, você vai deixar a tela ligada com essa função. Agora eu quero mostrar pra você, se você não quer que apareça esse percentual da bateria que temos no celular, é possível retirar. Pra você fazer isso, vem aqui também em configurações, aqui dentro você procura por notificações, você vem em configurações avançadas e temos essa segunda opção aqui, ó. A opção de exibir porcentagem da bateria. Deixa ela desativada, olha só, o percentual da bateria, né? A porcentagem dela sumiu. Mas eu gosto de deixar assim mesmo, então eu vou manter ativada. Uma outra possibilidade que temos aqui no Galaxy M23 é a possibilidade de duplicar aplicativos de mensagens, como o seu WhatsApp, por exemplo, ou até mesmo o Facebook. E eu quero mostrar pra você como é que você faz isso. Aqui dentro de recursos avançados, procura por essa opção do All Messages. Perceba que aqui tem já dois aplicativos ativos e vou mostrar pra você, vou desinstalar e instalar novamente, pra você ver como é que essa função funciona. Então, eu baixei ali um aplicativo, esses dois estão aparecendo pra mim, que são apenas os dois baixados, e eu vou só instalar o WhatsApp mesmo. Ele vai aqui instalar rapidinho, está instalado, vou voltar aqui pra onde estão todos os meus aplicativos abertos e instalados. E perceba que agora eu tenho dois WhatsApps, e o que diferencia um para o outro é esse laranjinha, deixa eu focar aqui, ó, nesse laranjinha que temos bem aqui embaixo. Porque no primeiro estamos sem, e no segundo temos esse mesmo laranjinha que aparece aqui no Dual Messages. Agora, uma outra coisa que muita gente, às vezes, nem sabe, né, que você consegue modificar, é o som do aparelho. Às vezes acha que é só aqui pelos botões de volume que a gente consegue fazer modificação, mas não. Se você clica aqui nos três pontinhos, aparecem outras opções de volume que eu consigo modificar. Quando eu seleciono alguma delas, aqui em cima na parte superior, vem informando o que se trata. No caso aqui é sistema, notificações, toque e mídia. Embaixo também tem os ícones representando, né, cada uma dessa funcionalidade. Então você consegue, por aqui, modificar e deixar o som conforme você quer. Digamos que você quer deixar o toque muito alto, o volume de mídia para reprodução de mídia um pouco mais baixo, o sistema bem alto também, e as notificações um pouco mais baixas. Você consegue fazer várias modificações, não se limitando somente ao volume daqui dos botões de aumentar e diminuir. Tá gostando das dicas até aqui? Então venha fazer parte da Família Compra Provada, porque assim você fica sempre por dentro de todo o conteúdo que eu trago no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você fica sempre sabendo quando eu postar um vídeo novo aqui no canal em primeira mão. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora mais uma dica muito boa para você não ficar agredindo os seus olhos, forçando e cansando a sua vista. Você vem aqui em configurações e procura aqui dentro, na área de visor, por essa também aqui, proteção para conforto ocular. Quando eu ativar ela, perceba que o celular agora foi um pouco mais amarelado. Vou colocar a intensidade no máximo para você perceber a diferença de quando está desativado para quando está ativado. Isso acontece por quê? Porque o celular tem muita luz azul presente no aparelho. Então quando você ativa essa função, ela vem de modificar, diminuir essa luz azul através da temperatura de cor, deixar uma cor mais amarelada. Consequentemente, os seus olhos não se cansam tanto ao ficar muito tempo olhando para o aparelho ou diminui o cansaço que ocorreria por muitas horas, muitos minutos passando na frente do celular. Agora eu quero mostrar para você uma função que eu utilizo muito, já fiz algumas vezes aqui no vídeo, mas como é que ocorre, que é o desbloqueio por impressão digital. Você deve perceber que apenas com o meu dedo, quando eu passo ele aqui, o celular, ele desbloqueia o aparelho. Vou fazer novamente para você ver. Olha só que coisa legal. Para você conseguir fazer isso também, você vem aqui em configurações na área de biometria e segurança. Aqui nós temos essa segunda opção, impressões digitais. Vou colocar aqui a opção de desbloqueio e eu tenho duas impressões digitais ativadas e vou ensinar agora para você como ativar uma também. Você vem em adicionar impressão digital, eu utilizei em todos os dedos o modelo polegar. Vou colocar então agora o modelo indicador para que o reconhecimento seja feito do aparelho. Para isso acontecer, você precisa sempre ficar colocando e retirando até completar os 100% presente na informação aqui do próprio aparelho. 100% feito, foi concluído. O que acontece? Agora eu tenho três impressões digitais ativadas no aparelho. Você consegue fazer em diferentes dedos, contando que seja no máximo três, ou fazer também todas no mesmo dedo só para ficar mais fácil o reconhecimento. Vai aí do seu gosto. Vou aqui bloquear e vou utilizar agora o modelo indicador para tentar desbloquear o aparelho. Vamos ver se vai acontecer. Legal, aconteceu. Novamente, show, muito bom. Está funcionando e você consegue fazer aí no seu Galaxy M23 também. Caso você não queira ficar utilizando o seu dedo para desbloquear o aparelho, saiba que também é possível através do seu rosto também ele ser desbloqueado. Pois é, é algo bem legal. Vou te mostrar como você consegue fazer isso. Você vem aqui em configurações, também em biometria e segurança, mas é a primeira opção, reconhecimento facial. Aqui no meu caso a minha está ativada, então vou fazer o seguinte, vou remover o meu rosto e vou fazer tudo passo a passo. Vou vir aqui então registrar rosto, ele vai trazer a informação aqui para mim. É só vir em continuar e perceba que agora nós temos essa opção onde a câmera está pegando. Eu vou fazer o seguinte, vou posicionar um pouquinho mais para o lado e o meu rosto aqui também está tentando mostrar para você e ao mesmo tempo o meu rosto ser adicionado aqui no aparelho. Está vendo que registro está sendo feito? Continua sendo feito, vamos ver, vamos lá. Está próximo de terminar, maravilha. O meu rosto foi registrado. Então como é que vai funcionar agora? Vou bloquear o aparelho, vou apertar, mas não vou desbloquear e vai aparecer esse cadeadozinho aqui em cima. Além do cadeado que está aparecendo, se você se atentar, aqui na parte em cima, próximo da câmera frontal, tem umas linhas brancas que estão aparecendo. Por que está acontecendo isso? É porque o celular está tentando reconhecer o meu rosto para desbloquear o aparelho. Eu vou posicionar então agora o celular para o meu rosto, posicionei ele e já reconheceu, e agora aquele cadeado ficou aberto e com isso eu consigo desbloquear o aparelho. É algo bem legal, mas eu prefiro que utilize a impressão digital e recomendo isso para você também, porque o reconhecimento facial é possível burlar, já tem algumas pessoas que tiveram problemas com relação a isso e a impressão digital acaba sendo um tipo de desbloqueio mais seguro que o reconhecimento facial. Agora, uma outra dica bem legal para a sua visão, hein? Eu gosto sempre de focar nisso porque a gente realmente passa muito tempo num aparelho que é a possibilidade de mudar o fundo do celular. Perceba que está no modo claro, e eu consigo agora colocar no modo escuro, onde as letras irão ficar brancas, mas o fundo irá ficar escuro. Isso também com certeza facilita para que você não fique agredindo, irritando tanto os seus olhos. Vou voltar aqui para o modo claro, e você consegue aí fazer no seu celular também. Agora eu quero mostrar algo. Se você acabou de comprar o seu Galaxy M13 e está tudo de fábrica e das configurações, vai estar um pouquinho diferente do meu, que é o caso dos botões que não estão aparecendo no meu celular, e você também consegue retirar do seu aparelho também, ou colocar novamente, né? Vou mostrar para você como é que você faz isso. Você vem aqui em configurações na área de visor, e aqui dentro de visor nós temos essa opção aqui, barra de navegação. Temos duas opções. A primeira aqui é botões, que é o qual de fábrica vem o seu aparelho, e temos essa segunda que é gesto de deslizamento. Quando estamos com essa opção aqui ativada, você pode vir aqui em mais opções, que aparecem ainda duas possibilidades para você. A primeira é deslizar a parte de baixo, onde vai aparecer essas três linhas aqui, onde essa daqui é para voltar, a do meio é para o home, e a terceira é para abrir todos os aplicativos que estão em segundo plano. A segunda é a deslizar a parte dos lados. Qual é a diferença? O voltar agora não é aqui embaixo. Ele é da direita para a esquerda, você volta. Da esquerda para a direita, você também consegue voltar. De baixo para cima, você volta para home. De baixo para cima, mas segurando um pouquinho, você abre os aplicativos que estão em segundo plano. Então é uma funcionalidade aí legal, aí você coloca, né? Ou retira os botões, se for do seu agrado. Agora mais uma legal para a visão. Quero mostrar para você como você consegue deixar as letras do Galaxy M23 maior. Para você conseguir fazer isso, aqui dentro de visor, você vê em tamanho e estilo da fonte. E vou colocar aqui no máximo, para você ver a diferença, né? Olha como a letra ficou bem maior. Vou voltar para como estava antes. E eu tenho a possibilidade também de deixar a fonte em negrito, ou seja, mais escuro, como está agora, ou desativar, que é como eu vou agora continuar utilizando aqui para o vídeo. E perceba que agora as letras ficaram um pouquinho menor e também mais claras do que estavam antes. Uma outra coisa bem legal que você consegue fazer aqui no seu Galaxy M23 é mudar a forma que fica os aplicativos aqui na tela inicial. E eu não estou falando de segurar ele e passar por algum canto do celular, não. que isso também é bem legal, é possível. É deixar até mesmo os ícones menores, como também aumentar a quantidade de aplicativos que você consegue colocar aqui na tela inicial. Para você conseguir fazer isso, ação em qualquer área branca aqui do aparelho, que seja vazia, segura um pouquinho, vem em configurações e essa segunda opção aqui, grade da tela inicial, você vai conseguir fazer essa modificação a qual eu estou te explicando. Você percebe que tem aqui uma pré-visualização de como está ou como vai ficar e você consegue selecionar outras formas, né? Que significa o seguinte, aqui nessa primeira a qual eu estou, ela está informando para mim o seguinte, são quatro colunas que nós temos por cinco linhas. Então eu vou colocar aqui cinco por cinco, então vai ficar cinco linhas e cinco colunas, cinco linhas e seis colunas, consequentemente, os aplicativos também irão ficar menor. Mostrei bastante coisa do Galaxy M23, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se gostou, deixa aí seu like para eu ver a sua participação e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!